cuidado, o dinossauro o dinossauro o dinossauro caramba caramboletas eu tive um sonho tão estranho olá internautas está no ar mais um vlog do Ludovico você teve algum sonho estranho desses sonhos esquisitos e meio malucos e que não fazem sentido nenhum eu já tive vários eu sonhei que eu era um elefante eu sonhei que eu era um leão e eu sonhei que eu era uma luminária por isso no vlog de hoje eu vou contar os sonhos mais estranhos que eu já tive mais estranhos mais estranhos mais estranhos a bexiga cheia uma vez eu sonhei que eu estava viajando de carro junto com a minha família e ai me dando uma vontadezinha de fazer xixi e eu fui ficando apertado muito apertado parecia que eu ia explodir eu pedi mas meu pai não parou por mais que eu gritasse papai papai isso daqui a gente podia parar um pouquinho no posto pro banheiro pode ser aquele posto ali ninguém me ouvia pode ser do mato mesmo eu implorei troteiro 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 até que uma hora uma hora eu não aguentei troteiro e ai eu fiz xixi nas calças mas ai eu acordei ai ai caramba crambolitas ufa foi só um pesadelo só só um ai eu fiz xixi na cama bom quem nunca não é uma vez eu sonhei que eu era um super herói e eu fui chamado pra salvar um menino que estava preso no alto de um telhado e coitado ele tava lá em cima equilibrado num pé só poxa não se preocupe em defesa do cidadão o super ludovico vai salvar você então eu voei eu voei eu voei até o alto do telhado e ai quando eu cheguei lá pra salvar o menino eu vi que o menino o menino é era eu mesmo eu só me perguntei como é que eu consegui chegar lá no alto do telhado esse sonho também foi muito estranho eu sonhei que eu estava na final do campeonato e nosso time tava perdendo por um a zero então eu tive a chance a grande chance de fazer o gol numa cobrança de pêlote vamos lá vamos lá vamos lá é só chutar bem no ângulo que o goleiro não pega foi o que eu fiz eu arrumei a bola eu fui lá preparei chutei bem forte do ângulo foi pra fora não me lembro de ter acordado assim depois desse sonho não foi um sonho esse a gente perdeu o campeonato porque eu errei o pênalti no último minuto e você já teve assim algum sonho desses estranhos sonhos esquisitos então conta pra gente aqui aqui nos comentários e se você gostou do vlog bom curta compartilhe e também inscreva-se no nosso canal e também pode curtir nossa página lá no face essa aqui essa aqui exatamente bom é isso aí pessoal valeu agora agora dá uma licencinha porque eu tenho que treinar umas cobranças de pênalti bom tchau 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 tchau